Olha, o bairro da Enseada do Suá virou um polo de tecnologia e inovação no Espírito Santo. E foi aqui na Enseada do Suá, na Avenida Américo Boaz, que um grupo de empresários resolveu fundar o Base 27, Hub de Inovação na Construção Civil e na Engenharia. Pra falar mais sobre o Base 27, hoje a gente vai conversar com Francisco Carvalho, presidente do Hub, e com Carol Ferreguete, gestora do Base 27. A inovação é uma questão de sobrevivência no mundo dos negócios. O desafio agora não é mais sobre a necessidade ou não de inovar, e sim sobre como fazer a inovação acontecer na prática. A gente rodou bastante o mundo inteiro, os ecossistemas de inovação, do Brasil, como Santa Catarina, São Paulo, mas também de fora, como Israel, Portugal, Vale do Silício. E a gente percebeu um mundo bastante diferente, um mundo muito inovador, com soluções cada vez mais disruptivas. E a gente precisava trazer isso aqui pro nosso estado, né? Então, a gente começou pela Engenharia e Construção, em razão da gente trabalhar na área, e a mobilização foi incrível. A gente tá hoje aí com 29 mantenedores. Agora, Francisco, o que exatamente o Base 27 faz, né? Quando uma empresa ligada aqui ao ecossistema, patrocinadora ou mantenedora de vocês entra aqui, como que o Hub entrega essa proposta de valor pra essa empresa? Como é que ele pode ajudar essa empresa a desenvolver o seu negócio e a se preparar pra esse mundo digital da inovação? Ricardo, o Base 27, ele é pautado em quatro pilares. A conexão, o conhecimento, a marca e o espaço. A conexão é a oportunidade que a gente tem de aprender com outros players do mercado, sejam os nossos próprios mantenedores, quando a gente se reúne, seja através de conexões com outros hubs, como Israel, como Cubo, Renova Brá, enfim. São os hubs do Itaú e do Bradesco lá em São Paulo. Itaú e do Bradesco, ou hubs daqui mesmo, do Estado do Espírito Santo, né? Então, quando a gente ouve falar sobre inteligência artificial, sobre blockchain, sobre design thinking... Coisas do mundo da tecnologia, né? O mundo da tecnologia, que fazem muita diferença hoje pra que as empresas sejam ágeis, pra que elas possam inovar nos seus negócios. A gente acaba precisando levar esse conhecimento, disseminar esse conhecimento pras empresas. Então, são duas das entregas do hub. Além disso, a projeção da marca, né? Então, uma empresa que trabalha com um propósito muito bacana, que é o propósito do Base 27, de ajudar a transformar, inclusive, a sociedade, né? Ela transmite uma imagem muito positiva pro mercado. E atrai grandes talentos também, pra trabalhar numa empresa que quer mudar, que quer se transformar... Preparada pro futuro, né? Preparada pro futuro. E, finalmente, o espaço onde a gente tá aqui hoje, né? Que é aquela oportunidade que a gente tem de se encontrar, de ouvir, captar alguma coisa que alguém falou... Poxa, isso aqui faz sentido pra mim. Como é que a gente pode fazer um negócio juntos? Então, os quatro pilares são as entregas que a gente consegue prover pros mantenedores. Carol, agora, você é responsável por gerenciar esse espaço aqui, que é o que a gente chama, em inglês, de Community Management. Nada mais é do que gestão de comunidade. Ou seja, fazer com que as empresas e pessoas parceiras aqui do ambiente se conectem, criando um ecossistema realmente de valor. Como é que é o desafio de fazer essa conexão entre essas empresas? Bom, Ricardo, a gente tinha um desafio muito diferente aqui, que é criar a ambiência de inovação sem ter o ambiente, por causa do nosso contexto da pandemia. Logo que a gente nasceu, a gente nasceu no início da pandemia. Então, a gente trabalhou durante um ano só no digital. E aí, a gente tem algumas entregas que a gente faz pra eles e a gente trabalha isso com eles até hoje. E que é muito importante que eu vejo pra eles. O primeiro que é a conexão. A gente trabalha muito a conexão entre as nossas 29 empresas mantenedoras aqui. E a gente faz com que eles se conectem, trabalhem junto, façam projetos juntos, fechem negócio. Porque esse aqui é um dos nossos grandes ganhos da nossa comunidade. A gente também trabalha muito o conhecimento entre eles. A gente entendeu que nem todos estavam no mesmo nível e grau de maturidade pra trabalhar em inovação. Então, a gente traz workshops, a gente traz webinars pra eles. Tudo pra eles colocarem a mão na massa e entenderem como que eles podem internalizar a inovação dentro da empresa deles.